Pessoal, bora pra mais um vídeo aqui no canal? E no vídeo de hoje é um pedido lá do Shopee e é a primeira vez que sai um pedido, né? Uma venda desse anúncio, eu vou passar pra vocês certinho todos os detalhes e deixar também ele de inspiração aí pra vocês logo abaixo, tá? Então, acompanha aqui comigo que eu vou passar todas as informações e vocês vão ver junto comigo se esses materiais vão dar ou não. Olá, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eric e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Peço pra você, se você tá chegando agora pela primeira vez e gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, que é o meu trabalho, é a minha profissão, a se inscrever aqui abaixo, dá uma olhadinha na frente do meu nome. Se estiver inscrito em inscrever-se, cliquem aí. E na frente tem um sininho de notificações. Você clica, abre algumas opções, escolhe a opção uma do todas. Você faz isso uma única vez, mas pro YouTube realmente entender que você quer receber as notificações sempre que tiver vídeos novos, deixa o like que é muito importante, tá? Clicando no título, gente, e vai aparecer algumas coisas escritas e vai aparecer mais. Então, você clica ali, abre toda a descrição, mas eu sempre deixo no primeiro comentário fixado pra facilitar aí a sua vida, pra você encontrar tudo com mais facilidade, tá? Eu vou deixar esse anúncio aqui pra você que quer adquirir qualquer peça minha desse anúncio ou de outro. E pra você que é crocheteira, que quer confeccionar essas peças aqui, a base é de um tapete e o bico é de outro, mas é super fácil. E é um modelinho, gente, que assim, ele é super lindo, é gracioso, ele conquista, sim, vendas rápidas, tá? Então, eu vou deixar aí de dica pra você que quer confeccionar e que Deus abençoe aqui essa produção, que ele seja o primeiro de muitos, porque afinal de contas é a primeira venda desse anúncio específico na Shopee, é um anúncio novo e pra o anúncio começar a bombar, precisa começar a sair vendas. Então, a partir do momento que começa a sair ali pelo menos umas cinco vendas, aí sim os anúncios começam a deslanchar por conta própria, tá, pessoal? Então, eu não impulsiono nenhum anúncio. Então, eu vou deixar a videoaula, tudo certinho, e assim que eu voltar com as peças prontas aqui, eu trago o restante das informações, tá? Vou trabalhar aqui com a agulha número 3,5, esse daqui é um tom de azul turquesa, azul marinho, esse eu acho que não vai dar, se não der eu tenho o cone fechado, esse daqui é o verde folha 38 da FFA Barbantes, e esse daqui é um cone que eu tenho há muito tempo aqui, no mínimo há uns dois anos que eu comprei lá na Shopee. Aqui, gente, como eu disse, abaixo eu vou deixar lista de produtos baratos na Shopee, onde eu adquiro agulhas, não só dessas marcas, mas de todas que eu utilizo por aqui, tesouras, balanças, tudo certinho para o seu trabalho, tá? Incluindo também embalagens, pérolas e coisas também para a sua casa. Eu vou lá produzir, gente, são barbantes, números são seis, tá? E assim que eu voltar, eu passo o resto das informações. Pessoal, voltei aqui com a nossa peça pronta, gente, eu tô encantada. Aquele azul marinho, eu confesso que eu achei que eu ia ter que abrir outro, mas, gente, ele deu certinho, e aí eu consegui aqui fazer o brinde, e ainda fiz dois squares. Então, o próximo trabalhinho, eu vou utilizar apenas uma carreira aí em cada tapete, mas essa quantidade aqui não ia dar. Então, eu vou sim ter que abrir o azul marinho, mas isso é um assunto aí para um próximo vídeo. Gente, esse daqui é o porta-copos, tá? Que tem diversos canais bem famosos. A primeira vez que eu fiz, sempre mostrei a que eu fiz pela videoaula da Loren. O tempo, gente, tá um pouquinho embaçado, mas acho que dá pra vocês verem. Olha só que lindeza que, gente, ficou. O azul marinho com o dourado. A etiquetinha, gente, não tô abrindo mão de colocar dessa forma, pelo menos nesse modelinho aqui eu gostei bastante. E eu vou deixar aí na tela, gente, o contato lá da Jai Etiquetas. Em breve, vocês vão ver novidades aqui, gente, que eu não sabia que eles tinham de descobrir ontem, tá? Então, em breve aí, é um nada demais. Fala, nossa, Érica, o que que é? É um formato, gente, é um formato de etiqueta, que eu queria bastante tempo, não é pra tapete, tá? E eu descobri que eles fazem. Então, em breve, assim que eles confeccionarem, né, as minhas, eu acho que vai dar certo, enfim. Se der certo de confeccionar aí a que eu pedi em breve, vai estar por aqui as novidades. Gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, eu vou deixar aí na tela o WhatsApp da Jai Etiquetas. Vocês vão falar com o Júnior ou a André. E, gente, pensa num tanto de modelos que eles têm e a qualidade e o valor mesmo bem em conta, tá? E as etiquetas são rapidinhas de chegar. Então, não esqueça, se vocês entrarem em contato, fala que virão aqui na Érica, que eu agradeço muito. E já já eu mostro qual que eu coloquei no tapete, tá? Então, esse vai ser o mimo pra essa compradora aqui. E com o azul marinho, ainda consegui fazer um quadradinho que vai lá pro nosso potinho e mais meio desse. Então, na hora que eu abrir pra fazer a próxima encomenda que eu já dei andamento, eu termino de fechar esse quadradinho aqui e já arremato ele também. O verde, gente, eu gastei bem pouquinho mesmo. Não pesei separado, gente, porque já tem vlog desse mesmo formato aqui. Mas vocês vão ficar aí de inspiração pra quem perdeu o vlog tirar o print aí novamente dessa peça. Olha só. Então, eu fiz a minha peça que já tá pronta e já passei aqui o verde nesse próximo pedido que também é comprado... É a mesma compra dessa pessoa. Ela comprou um par de tapete assim e um avulso do que eu já vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o assunto aí para o próximo vídeo, mas eu utilizei aqui a pérola número 6 que eu também compro lá na Shopping. Então, a lista de produtos baratos que eu utilizo tá aí abaixo lá da Shopping. Pra quem gosta aí de barroco, tem lá também, tá, gente? Então, tá aqui o cone vazio do azul. Esse daqui eu utilizei, gente. Olha só que coisa mais linda. É o Fio Magia da FFA Barbantes, tá? Lembrando que a FFA, gente, tá com promoção até o dia 30. Eu vou deixar o número aí na tela. Lá vocês encontram todos os kits que estão na promoção. E lembrando que pra ganhar os brindes dos kits, fala que viu aqui no canal da Érica ou no canal das outras parceiras, tá? Tem a Lumazine, Claudinha Crochê e Rai, tá? Crochê da Rai. Então, pode ser qualquer uma das quatro. Quem puder, né, escolher a Érica como porta-voz da marca. Eu agradeço de coração. Deus abençoe vocês, tá? Mas, pra ganhar o brinde, tem que ter o cupom. Então, deixei o número aí na tela também. Esse é o verde folha, 38. E esse, gente, eu acho que é um Anaterra. Não tenho certeza, mas eu creio que tenha sido um Anaterra que eu comprei na Shopee já tem muito tempo. E esse daqui, gente, como eu falei, é um azul turquesa. E eu já vou trazer pra cá o nosso lindão, gente. Olha só. E fica de inspiração pra vocês também. Imaginem essa peça no marrom, no rosa, melancia, vermelho. Então, dá pra imaginar essa pecinha aqui em outras cores. E vocês tirarem o print e fazer aí uma coleção. Vai ficar muito bonita esse modelinho aqui em várias cores diferentes. Gente, esse ficou mais pesadinho, tá? Porque esse azul realmente tava bem grosso. Olha só. 319 gramas, mas eu creio, não medi ainda, que ele ficou num excelente tamanho. Olha só, gente. Dá uma olhada nisso. Esse tapete, gente, a primeira vez que eu fiz ele é o oval faça e venda, só que eu coloquei o nosso bico aqui mais econômico. E com as tulipas, ou seja, ele virou o tapete dai e esse bico aqui mais econômico, ele deu todo um charme. Então, dá pra vender aí um pouquinho mais em conta e você produzir mais rápido também. A etiqueta foi a mesma que eu coloquei ali no porta-copos. Lembrando, gente, quem não tem logo, eles fazem, tá? E olha só que charme que ficou. Eu vou abrir ele pra gente tirar aqui o peso certinho. Aliás, o peso eu já tirei, né, gente? As medidas certinho e passar aqui pra vocês o meu valor de venda. Gente, fazendo aquele lembrete aí básico pra vocês, não importa o bico, por mais simples que ele seja, dá uma puxadinha nele, arruma os picôs pra vocês tirarem aí as suas fotos, tá? No meu caso, esse daqui foi vendido por foto, né? Através de foto, as minhas clientes entram lá na Shopee e escolhem os modelinhos. E olha só. Então, de largura, gente, ele ficou aqui com 52, quase 53 centímetros. Sim, claro. Dei uma puxadinha, dei uma arrumadinha e olha, gente, que lindo. Já vou tirar o comprimento, mas ele vai mudar um pouquinho. Eu, quando eu fiz ele, eu fiz esse modelo dessa forma aqui pra ser 50 por 70. Então, eu creio que ele vai ficar ainda com 51, por mais que chega dobradinho na casa da cliente, ele ainda vai medir, sim, um 51 de largura. Agora, a gente vai ver o comprimento se deu certo. Gente, olha isso daqui. Uau! Passou. Gente do céu! 77 centímetros. Eu vou considerar 75. por isso que ele ficou mais pesado. Não sei onde eu errei, tá? Não sei mesmo onde eu errei por aqui, mas eu acho que foi o barbante que tava mais grosso ou a minha tensão de pontos mudou um pouquinho. Eu tô trabalhando, gente, com uma agulha 3,5, daquela mais simples. Eu fiz esse tapete aqui. Pode ser isso também. Esse modelinho aqui, pessoal, eu faço com a agulha 3,5, tá? E com o barbante fio número 6. Eu uso várias agulhas, já mostrei pra vocês. Eu uso aquela, a Clover, eu uso bastante. A outra Tulipe, né? Tulipe, não sei como que pronuncia que é aquela vermelha, eu também utilizo. Só que eu comprei essas daqui, gente, também. Então, eu falei um pouquinho aí que eu enjoo um pouquinho de agulha, tá? Qualquer dia eu mostro por que que eu optei por essas mais baratas. Então, sim, eu comprei dessas daqui também, principalmente pra gravar videoaula, mas esse tapete eu fiz com ela. Então, eu creio que eu devo ter dado uma relaxadinha ali nos pontos. Não ficou abertão, tá, gente? Meu ponto, pra quem tá chegando agora, ele não é um ponto largo, grandão, tá? Ele fica bem fechadinho, sim. E esses aqui que ficou meio abertinho, assim que a compradora lavar, ele vai fechar. Então, a única explicação aqui, eu acho que é isso, porque eu iniciei ele com 39 correntinhas, a não ser que aqui eu tenha aumentado as correntinhas. Preciso ver na videoaula, gente. Eu vou deixar, eu acho que eu fiz com correntinhas a mais aqui, mas enfim, essa compradora aqui deu sorte. Eu vou deixar a videoaula do tapete die, você vai fazer o tapete die até na carreira de pontos altos fechado. E aí, eu, pra ficar com a medida de 50, gente, eu fiz um quadradinho a mais, foi isso mesmo. eu passo aqui, pra dar esse diferencial aqui de cores e pra ficar com 50 por 70, eu faço outra carreira de pontos altos e aí dá certinho e ele não passa de 300 gramas, gente, ele fica nessa faixa, já mostrei diversas vezes aqui. Então, como eu errei a mão aqui, ele ficou um pouquinho mais pesado, mas vocês viram que foi bem pouca coisa. E aí, faz as tulipas como o tapete die e depois faz a carreira de pontos altos fechado e depois vocês vão para o bico mais econômico que eu vou deixar a videoaula aqui abaixo, tá? No tapete oval faça e venda a Érica, que é o maior sucesso, graças a Deus, ele vai e sobe aqui até 5. Por quê? Porque nele não tem tulipa. Então, no tapete die eu só faço aumento até 4 e aí eu começo a diminuir porque a tulipa vai deixar ele bem maior, tá? O valor de venda, gente, esse modelo, né, esqueçamos aí que ele ficou com 77, enfim, 50 por 70 se ele tivesse medido, o meu valor dele é de 35 reais cada unidade e 60 reais o parzinho, é o preço que eu fiz, tá? Lá no anúncio, vocês vão conferir o anúncio dele aqui abaixo, tem diversos, tem preços, né, diferentes, se eu não me engano, você comprando um é o valor e acima de dois cai um pouquinho, só que tem as taxinhas da Shopping, então por isso que lá sai às vezes um pouquinho mais caro, mas seguindo a loja tem desconto, geralmente tem frete grátis também, então dá uma olhada lá que super compensa e vale a pena e também lá você pode escolher aí em várias outras cores, tá? Essa agulha também tá na lista de produtos baratos da Shopping que eu deixo aqui abaixo. Gente, eu acho que eu passei todas as informações, tá? Terça-feira agora, dia 30 de abril, vai ser o sorteio da Mega Rifa. Ainda não adquiriu? Vou deixar o meu número aqui na tela, só a chance de ganhar 12kg de barbante na primeira sorteada, 6kg de barbante na segunda sorteada ou 3 multicolors da FFA, aliás, 6 multicolors da FFA também na terceira sorteada e mais 3 piques no valor de 100 reais. Quer as minhas peças? É a sua chance também, porque, gente, eu vou deixar a fotinha aí quais que são os prêmios. Então, me chama lá no WhatsApp que o sorteio vai ser agora no dia 30 de abril de 2024. E, se você está assistindo depois, bora lá confeccionar essa peça ou, de repente, dar uma olhadinha lá nesse anúncio e comprar aqui confeccionada por mim. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!